Música Mais de 400 pessoas acompanharam a audiência pública realizada na Câmara Municipal de Uberlândia na quarta-feira, dia 27 de agosto. Foi debatido o plano de cargos, carreira e salários para os servidores da Prefeitura de Uberlândia. Participaram da audiência o Dr. Luiz Antônio Lira Pontes, Procurador-Geral do Município, Lilian Machado de Sá, Secretária de Administração, Gersina Novaes, Secretária de Educação, Nara Bernadelli, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Uberlândia, o Sintrasp, Carlos Diniz, Secretário de Finanças e também os vereadores. Durante toda a manhã, entidades de classe, vereadores e secretários municipais detalharam sobre o plano de cargos, carreira e salários e discutiram sobre pontos do projeto. A audiência pública foi marcada durante a sétima sessão ordinária de agosto, que aconteceu no dia 11. Os vereadores Michele Bretas, Alexandre Nogueira, Mário Milken, Doc Mastroiano e Juliano Modesto foram os autores do requerimento para a realização da audiência. Ela foi realizada de manhã para que pudesse ser transmitida ao vivo pela TV Câmara Uberlândia. A Câmara foi preparada para recepcionar todos os participantes. Foram disponibilizados telões com cadeiras para acomodar a todos, para que tivessem a oportunidade de ter acesso a discussões. A votação do PCCS será realizada durante as sessões ordinárias de setembro. A primeira sessão acontecerá na próxima segunda, dia 1º. Integrantes do Parlamento Jovem de Uberlândia participaram, na tarde da última quinta-feira, da reunião preparatória da plenária regional. No próximo dia 5 de setembro, os jovens parlamentares uberlandenses se unirão aos demais parlamentares da região em Uberaba para discutir as propostas de leis que foram elaboradas por cada município, entre eles Iturama e também Conceição das Alagoas. No encontro, os 15 alunos que irão viajar na próxima semana receberam o documento Base Etapa Regional Triângulo Mineiro 2014, contendo as propostas referentes aos três subtemas ligados ao tema central, que é envelhecimento com qualidade de vida, de todos os municípios. Ao todo, 12 propostas serão debatidas e, conforme aprenderam aqui, os parlamentares poderão sugerir mudanças ou mesmo formularem outras propostas. A aluna do segundo ano do ensino médio, Vitória Pascual, se disse satisfeita com o trabalho do Parlamento Jovem de Uberlândia, que é promovido pela Escola do Legislativo. A minha expectativa é que a gente realize um bom trabalho em Uberaba também, possamos levar algumas propostas de Uberlândia para a frente, para a BH, que esse trabalho lá em Uberaba seja muito proveitoso, que surjam talvez novas propostas também legais, e que a gente consiga realmente atender o grupo que está sendo mais prezado aqui, que eles são os idosos, que a gente consiga atendê-los, e realmente colocar propostas que sejam boas para eles, e façam diferença para eles também, e que a gente possa agir e auxiliar dentro do que nos é dado. Foi um projeto bastante proveitoso para mim, pois eu interagi com muitas pessoas que têm uma realidade bem diferente da minha. Por exemplo, tem pessoas de escolas particulares que têm uma visão de mundo muito diferente da minha e de outras pessoas que estão na escola pública, pois são mundos diferentes. E eu espero que, quando eu for para Uberaba, eu tenha mais visão ainda, porque são outras cidades, outras pessoas, outras realidades. Com o documento em mãos, os alunos agora devem estudar melhor em casa as propostas para irem preparados para Uberaba. O resultado dos trabalhos do Parlamento Jovem até aqui, e as expectativas para a plenária regional, foram abordados pela coordenadora do programa. O documento que chegou para nós veio de Turama, Conceição das Alagoas, Uberaba, e o nosso que havia ido para lá. Eles fizeram um fechamento nessas propostas, nos mandaram, e os alunos hoje estão estudando essas propostas, para que eles defendam ou acrescentem algo dentro da proposta, ou eles suprimem essa proposta, ou façam outras propostas, para que eles apresentem no dia 5 do 9, em Uberaba, na plenária regional. Na segunda-feira, dia 25 de agosto, foram apresentados os novos modelos de ônibus que farão parte do CIT, Sistema Integrado de Transportes de Uberlândia, a partir do primeiro trimestre de 2015. A apresentação aconteceu na Praça Cívica do Centro Administrativo Municipal. Foi assinado o Protocolo de Renovação da Frota, que contou com a participação do Prefeito Municipal Gilmar Machado, Alexandre Andrade, Secretário de Trânsito e Transportes, e representantes das três empresas concessionárias da cidade, São Miguel, Sorriso de Minas e Turilessa. 80 novos ônibus serão incorporados ao sistema de transporte. Foi apresentado um protótipo de alta tecnologia conhecido como Biobus, composto por motor elétrico alimentado pela tração e com ar-condicionado. Os novos modelos geram menos poluentes e oferecem mais conforto aos usuários. Representa um grande avanço para o nosso sistema integrado de transporte. A gente constantemente acompanha os trabalhos da Câmara Municipal, e são grandes as demandas por parte dos usuários do transporte público. Então, hoje, nós de maneira simbólica estamos assinando um protocolo de renovação de frota. Serão 80 novos veículos. Primeiro, no padrão convencional, com uma grande diferença, a substituição da suspensão à mola por suspensão à ar, que vai dar um conforto muito grande na viagem. Além disso, nós estamos demonstrando para a população os ônibus que irão rodar no primeiro trimestre do ano que vem, que são articulados de primeira geração, com ar refrigerado, que vai atuar em todo o corredor João Naves. E, por fim, também uma grande inovação, um ônibus único no Brasil, que é um ônibus 100% de tração elétrica, o que tem de mais moderno em ecologia e transporte sustentável, que estará à disposição da nossa população no próximo mês. 419 veículos compõem a frota atual de ônibus em Uberlândia, e parte deles será substituída no primeiro trimestre de 2015. Além dos carros mais antigos, serão trocados todos os ônibus de 11 metros pelos que têm carroceria de 13 metros. Para o corredor estrutural da Avenida João Naves de Ávila, serão implementados gradualmente modelos articulados de última geração, com ar refrigerado e monitores informativos sobre as paradas nas estações. Representando a presidência do Legislativo, o vereador Silésio Miranda, que destacou a parceria entre os poderes Executivo e Legislativo. São vários os vereadores que trazem pedido à Câmara Municipal, encaneando ao Executivo para ampliar linhas de ônibus, para ampliar a quantidade, conforme eu falei. E também para abrigos. A população nos cobra a implantação de novos abrigos, de abrigos que possam realmente resolver o problema ali na espera, na chuva ou no sol. E nós teremos aí vários pedidos dos vereadores sendo atendidos pelo Executivo Municipal. Os direitos básicos do consumidor foram abordados durante palestra da Escola do Legislativo, no dia 28 de agosto. Servidores da Câmara Municipal e alunos de Direito da Uniub participaram. Eles tiveram acesso a informações sobre os direitos e deveres dos consumidores. Vamos trazer aqui algum diálogo com o Código Civil para expor melhor os principais direitos e garantias que a legislação consumirista garante aos consumidores do Brasil. É uma diretriz da Política Nacional das Relações de Consumo a educação para consumo. Então, eu acho importante esse tipo de política, esse tipo de programa, para a gente difundir o conhecimento de alguns direitos básicos que muitos consumidores não conhecem, talvez por falta de acesso e por falta de informação. e estamos divulgando através de aulas. Temos o Procon, temos o Procon Móvel aqui em Uberlândia hoje, o Procon Fone. Então, temos vários veículos, vários caminhos para que o consumidor conheça cada dia mais os seus direitos. A Escola do Legislativo proporciona à população a oportunidade de aprenderem sobre diversos assuntos que fazem parte do cotidiano. O papel da Escola do Legislativo, além de ser uma escola com educação cidadã, nós temos o papel de informar e contribuir com a sociedade. Então, nós achamos pertinente e muito importante trabalhar esse tema para que nós possamos auxiliar não só o cidadão, como universitários, como nós temos aqui hoje presente, e também funcionários de empresa. Porque o papel da escola, contribuindo para que esse cidadão tenha mais informação e mais conhecimento, a sociedade, com certeza, ela vai mudando e vai tendo o seu crescimento no meio em que vive. Participando pela primeira vez de um curso da Escola do Legislativo, a estudante de Direito, Érica Vilas Boas, acredita que o momento irá agregar conhecimento ao curso que ela iniciou recentemente. É a primeira vez que eu estou vindo aqui, não sou daqui, sou de Rondônia, Porto Velho, e estou iniciando o curso de Direito agora. Estou gostando muito, assim, Direito me chama muita atenção. É um dos motivos que eu vim aqui hoje, para saber da palestra, saber os nossos direitos, até deveres também, se possível. Os cursos da Escola do Legislativo são gratuitos e é uma forma para que a população tenha acesso a novas informações. As aulas são abertas ao público, tanto estudantes, cidadãos, servidores públicos. As aulas acontecem no plenário da Câmara Municipal, a entrada é pela João Naves, então todas as pessoas que se interessarem estão convidadas a participar das aulas. E nós emitimos também certificado. No final do ano, todos os estudantes e todas as pessoas que precisarem, nós temos o certificado para emitir para esse aluno. A inscrição é feita pelo e-mail matricula.escola.comarauberlandia.ng.gov.br A pessoa manda um e-mail falando o curso que ela quer participar, ou o nome e o telefone, e nós mandamos a programação para que ela saiba os cursos que nós temos. Uma noite marcada pela presença de muitos convidados, mas ilustres mesmo, foram os homenageados da Comenda Alexandrino Garcia, entregue no último dia 22, no Amfiteatro da Algar Tecnologia. A homenagem foi concedida a pessoas e entidades, que, assim como o empresário português radicado no Brasil, Alexandrino Garcia, dedicou sua vida em prol do desenvolvimento da cidade de Uberlândia. Entre os homenageados estava o ex-ministro da Saúde, Adib Jateni, médico reconhecido internacionalmente pelas inovações na área cardiológica. Essa é uma homenagem que honra muito a gente que recebe. E é um reconhecimento do trabalho de, não meu pessoalmente, mas de uma grande equipe que eu dirigi. Como anfitrião, Luiz Alberto Garcia, filho do Alexandrino Garcia, participou do evento e falou sobre a homenagem. É um reconhecimento que a cidade de Uberlândia fez, faz para o comendador Alexandrino. E nós temos uma obrigação muito grande os sucessores dele de ser dignos dessa comenda, fazer com que ela continue por muito, muito tempo, muitos anos. Alguns dos homenageados, entre representantes de entidades e ONGs e voluntários, falaram da importância da comenda. Receber uma comenda, mais uma comenda como essa, do Alexandrino Garcia, é um reconhecimento maior do trabalho que a gente presta para a sociedade de Uberlândia. Na verdade, uma grande responsabilidade. É só o início de uma responsabilidade para procurar fazer mais e melhor. É muito pouco, a gente faz muito pouco. Empresários também foram homenageados. Hoje, essa homenagem significa uma forma muito boa de reconhecer todo esse trabalho que 60 anos do moinho de trigo tem feito para Uberlândia. e essa homenagem veio coroar as nossas celebrações dos 60 anos. Na verdade, é motivo de muito orgulho, muita honra para mim. E também pelo fato que eu estou aqui hoje representando uma centena de pessoas, colaboradores. Eu não estou ganhando esse prêmio aqui sozinho. Isso é fruto de muito trabalho, do trabalho conjunto, da união de muitas pessoas. E através da Câmara Municipal, isso é muito importante, poder homenagear as pessoas que fazem acontecer na nossa terra, que são filhos de Uberlândia. E a comenda Alexandrino Garcia fala isso, da força e da dedicação do povo da nossa terra, de Uberlândia. Para o diretor de cultura corporativa da UGAR, o evento marca prestígio a todos os homenageados. A gente fica muito feliz de poder ver o que a gente viu aqui hoje. Tantas pessoas do bem sendo homenageadas. E sendo homenageadas com o nome de uma comenda, de uma pessoa que fez tanto bem, que foi o nosso fundador, o senhor Alexandrino Garcia. E acho que no mundo de hoje, que é tão carente de exemplos, é muito bom a gente poder usar o exemplo de uma pessoa que fez, uma pessoa simples, e que ele inspire muita gente para também dar o melhor de si para Uberlândia, para Minas, para o Brasil. O Corpo de Bombeiros de Uberlândia realizou na quarta-feira, dia 27 de agosto, evento em comemoração aos 103 anos da corporação. A solenidade ocorreu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Uberlândia, e contou com a presença de diversos profissionais. O jornalista da Câmara Municipal, Frederico Queiroz, recebeu a homenagem da corporação. Essa homenagem, ela foi entregue a várias pessoas, a vários civis, a vários militares, uma comemoração dos 103 anos do Corpo de Bombeiros, no estado de Minas Gerais, que comemora a separação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, porque eles faziam parte de uma só corporação. Então, resolveram, nessa data, homenagear várias pessoas, como eu já disse, civis e militares. E aqui da Câmara, me convidaram para receber esse manifesto de gratidão, que me deixou muito feliz, muito honrado, em saber que nós temos com pouco, muito pouco, contribuído para que o trabalho deles seja um sucesso. Amanhã é aniversário de Uberlândia. A cidade, que está completando 126 anos, tem a economia consolidada com base no setor de serviços, com destaque para instituições na área de educação, na agroindústria e no comércio. Uberlândia tem hoje 646,6 mil habitantes, segundo estimativas do IBGE referentes a 2013. A cidade recebe e acolhe a todos que aqui chegam e escrevem suas histórias. Parabéns Uberlândia pelos 126 anos. Mais cidadania. Informação. Conteúdo. Comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br TV Câmara Uberlândia. O Legislativo conectado a você. Mais de 400 pessoas acompanharam a audiência pública realizada na Câmara Municipal de Uberlândia na quarta-feira, dia 27 de agosto. Foi debatido o plano de cargos, carreira e salários para os servidores da Prefeitura de Uberlândia. Participaram da audiência o Dr. Luiz Antônio Lira Pontes, Procurador-Geral do Município, Lilian Machado de Sá, secretária de Administração, Gersina Novaes, secretária de Educação, Nara Bernadelli, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Uberlândia, o Sintrasp, Carlos Diniz, secretário de Finanças e também os vereadores. Durante toda a manhã, entidades de classe, vereadores e secretários municipais detalharam sobre o plano de cargos, carreiras e salários e discutiram sobre pontos do projeto. A audiência pública foi marcada durante a sétima sessão ordinária de agosto, que aconteceu no dia 11. Os vereadores Michele Bretas, Alexandre Nogueira, Mário Milken, Doc Mastroiano e Juliano Modesto foram os autores do requerimento para a realização da audiência. Ela foi realizada de manhã para que pudesse ser transmitida ao vivo pela TV Câmara Uberlândia. A Câmara foi preparada para recepcionar todos os participantes. Foram disponibilizados telões com cadeiras para acomodar a todos para que tivessem a oportunidade de ter acesso a discussões. A votação do PCCS será realizada durante as sessões ordinárias de setembro. A primeira sessão acontecerá na próxima segunda, dia 1º. Integrantes do Parlamento Jovem de Uberlândia participaram na tarde da última quinta-feira da reunião preparatória da plenária regional. No próximo dia 5 de setembro, os jovens parlamentares uberlandenses se unirão aos demais parlamentares da região em Uberaba para discutir as propostas de leis que foram elaboradas por cada município, entre eles Iturama e também Conceição das Alagoas. No encontro, os 15 alunos que irão viajar na próxima semana receberam o documento Base Etapa Regional Triângulo Mineiro 2014, contendo as propostas referentes aos três sub-temas ligados ao tema central, que é envelhecimento com qualidade de vida, de todos os municípios. Ao todo, 12 propostas serão debatidas e, conforme aprenderam aqui, os parlamentares poderão sugerir mudanças ou mesmo formularem outras propostas. Aluna do segundo ano do ensino médio, Vitória Pascoal, se disse satisfeita com o trabalho do Parlamento Jovem de Uberlândia, que é promovido pela Escola do Legislativo. A minha expectativa é que a gente realize um bom trabalho em Uberaba também, possamos levar alguns propostos de Uberlândia para a frente, para a BH, que esse trabalho lá em Uberaba seja muito proveitoso, que surjam, talvez, novas propostas também legais e que a gente consiga realmente atender o grupo que está sendo mais prezado aqui, que são os idosos, que a gente consiga atendê-los e realmente colocar propostas que sejam boas para eles e façam diferença para eles também e que a gente possa agir e auxiliar dentro do que nos é dado. Foi um projeto bastante proveitoso para mim, por isso eu interagi com muitas pessoas que têm uma realidade bem diferente da minha. Por exemplo, tem pessoas de escolas particulares que têm uma visão de mundo muito diferente da minha e de outras pessoas que estão na escola pública, pois são mundos diferentes. E eu espero que, quando eu for para Uberaba, eu tenha mais visão ainda, porque são outras cidades, outras pessoas, outras realidades. Com o documento em mãos, os alunos agora devem estudar melhor em casa as propostas para irem preparados para Uberaba. O resultado dos trabalhos do Parlamento Jovem até aqui e as expectativas para a plenária regional foram abordadas pela coordenadora do programa. O documento que chegou para nós veio de Turama, Conceição das Alagoas, Uberaba e o nosso que havia ido para lá. Eles fizeram um fechamento nessas propostas, nos mandaram e os alunos hoje estão estudando essas propostas para que eles defendam ou acrescentem algo dentro da proposta ou eles suprimem essa proposta ou façam outras propostas para que eles apresentem no dia 5 do 9 em Uberaba, na plenária regional. Na segunda-feira, dia 25 de agosto, foram apresentados os novos modelos de ônibus que farão parte do CIT, Sistema Integrado de Transportes de Uberlândia, a partir do primeiro trimestre de 2015. A apresentação aconteceu na Praça Cívica do Centro Administrativo Municipal. Foi assinado o Protocolo de Renovação da Frota, que contou com a participação do Prefeito Municipal Gilmar Machado, Alexandre Andrade, Secretário de Trânsito e Transportes e representantes das três empresas concessionárias da cidade, São Miguel, Sorriso de Minas e Turilessa. 80 novos ônibus serão incorporados ao sistema de transporte. Foi apresentado um protótipo de alta tecnologia conhecido como Biobus, composto por motor elétrico alimentado pela tração e com ar-condicionado. Os novos modelos geram menos poluentes e oferecem mais conforto aos usuários. Representa um grande avanço para o nosso sistema integrado de transporte. A gente constantemente acompanha os trabalhos da Câmara Municipal e são grandes as demandas por parte dos usuários do transporte público. Então hoje, nós de maneira simbólica estamos assinando um protocolo de renovação de frota. Serão 80 novos veículos, primeiro no padrão convencional, com uma grande diferença, a substituição da suspensão à mola por suspensão à ar, que vai dar um conforto muito grande na viagem. Além disso, nós estamos demonstrando para a população os ônibus que irão rodar no primeiro trimestre do ano que vem, que são articulados de primeira geração, com ar refrigerado, que vai atuar em todo o corredor de volnaves. E por fim, também uma grande inovação, um ônibus único no Brasil, que é um ônibus 100% tração elétrico, que tem de mais moderno em ecologia e transporte sustentável, que estará à disposição da nossa população no próximo mês. 419 veículos compõem a frota atual de ônibus em Uberlândia e parte deles será substituída no primeiro trimestre de 2015. Além dos carros mais antigos, serão trocados todos os ônibus de 11 metros pelos que têm carroceria de 13 metros. Para o corredor estrutural da Avenida João Naves de Ávila, serão implementados gradualmente modelos articulados de última geração, com ar refrigerado e monitores informativos sobre as paradas nas estações. Representando a presidência do Legislativo, o vereador Silésio Miranda, que destacou a parceria entre os poderes Executivo e Legislativo. São vários os vereadores que trazem pedido à Câmara Municipal, encaminhando ao Executivo, para ampliar linhas de ônibus, para ampliar a quantidade, conforme eu falei. E também para abrigos. A população nos cobra a implantação de novos abrigos, de abrigos que possam realmente resolver o problema ali na espera, na chuva ou no sol. E nós teremos aí vários pedidos dos vereadores sendo atendidos pelo Executivo Municipal. Os direitos básicos do consumidor foram abordados durante palestra da Escola do Legislativo, no dia 28 de agosto. Servidores da Câmara Municipal e alunos de Direito da Uniub participaram. Eles tiveram acesso a informações sobre os direitos e deveres dos consumidores. Vamos trazer aqui algum diálogo com o Código Civil, para expor melhor os principais direitos e garantias que a legislação consumirista garante aos consumidores do Brasil. É uma diretriz da Política Nacional das Relações de Consumo, a Educação para Consumo. Então, eu acho importante esse tipo de política, esse tipo de programa, para a gente difundir o conhecimento de alguns direitos básicos, que muitos consumidores não conhecem, talvez por falta de acesso, e por falta de informação, estamos divulgando através de aulas. Temos o Procon, temos o Procon Móvel aqui em Uberlândia hoje, o Procon Fone. Então, temos vários veículos, vários caminhos para que o consumidor conheça cada dia mais os seus direitos. A Escola do Legislativo proporciona à população a oportunidade de aprenderem sobre diversos assuntos que fazem parte do cotidiano. O papel da Escola do Legislativo, além de ser uma escola com educação cidadã, nós temos o papel de informar e contribuir com a sociedade. Então, nós achamos pertinente, muito importante, trabalhar esse tema, para que nós possamos auxiliar não só o cidadão, como universitários, como nós temos aqui hoje presente, e também funcionários de empresa. Porque o papel da escola, contribuindo para que esse cidadão tenha mais informação e mais conhecimento, a sociedade, com certeza, ela vai mudando e vai tendo o seu crescimento no meio em que vive. Participando pela primeira vez de um curso da Escola do Legislativo, a estudante de Direito, Érica Vilas Boas, acredita que o momento irá agregar conhecimento ao curso que ela iniciou recentemente. É a primeira vez que eu estou vindo aqui, eu não estudo aqui, sou de Rondônia, Porto Velho, e estou iniciando o curso de Direito agora. Estou gostando muito, assim, Direito me chama muita atenção. É um dos motivos que eu vim aqui hoje, para saber da palestra, saber os nossos direitos, até deveres também, se possível. Os cursos da Escola do Legislativo são gratuitos, e é uma forma para que a população tenha acesso a novas informações. As aulas são abertas ao público, tanto estudantes, cidadãos, servidores públicos. As aulas acontecem no plenário da Câmara Municipal, a entrada é pela João Naves. Então, todas as pessoas que se interessarem estão convidadas a participar das aulas. E nós emitimos também certificado. No final do ano, todos os estudantes e todas as pessoas que precisarem, nós temos o certificado para emitir para esse aluno. A inscrição, ela é feita pelo e-mail matrícula.escola.com.gov.br. A pessoa manda um e-mail falando o curso que ela quer participar, ou o nome e o telefone, e nós mandamos a programação para que ela saiba os cursos que nós temos. Uma noite marcada pela presença de muitos convidados. Mais ilustres mesmo foram os homenageados da comenda Alexandrino Garcia, entregue no último dia 22 no Amfiteatro da Algar Tecnologia. A homenagem foi concedida a pessoas e entidades que, assim como o empresário português radicado no Brasil, Alexandrino Garcia dedicou sua vida em prol do desenvolvimento da cidade de Uberlândia. Entre os homenageados estava o ex-ministro da Saúde, Adib Jateni, médico reconhecido internacionalmente pelas inovações na área cardiológica. Essa é uma homenagem que honra muito a gente que recebe. E é um reconhecimento do trabalho, não meu pessoalmente, mas de uma grande equipe que eu dirigi. Como anfitrião, Luiz Alberto Garcia, filho do Alexandrino Garcia, participou do evento e falou sobre a homenagem. É um reconhecimento que a cidade de Uberlândia fez, faz para o comendador Alexandrino. E nós temos uma obrigação muito grande, os sucessores dele, de ser dignos dessa comenda, fazer com que ela continue por muito, muito tempo, muitos anos. Alguns dos homenageados, entre representantes de entidades e ONGs e voluntários, falaram da importância da comenda. Ver uma comenda, mais uma comenda como essa, do Alexandrino Garcia, é um reconhecimento maior do trabalho que a gente presta para a sociedade de Uberlândia. Na verdade, uma grande responsabilidade. É só o início de uma responsabilidade para procurar fazer mais e melhor. É muito pouco, a gente faz muito pouco. Empresários também foram homenageados. Hoje, essa homenagem significa uma forma muito boa de reconhecer todo esse trabalho que 60 anos do moinho de trigo tem feito para Uberlândia. E essa homenagem veio coroar as nossas celebrações dos 60 anos. Na verdade, é motivo de muito orgulho, muita honra para mim. E também pelo fato que eu estou aqui hoje representando uma centena de pessoas, colaboradores. Eu não estou ganhando esse prêmio aqui sozinho. Isso é fruto de muito trabalho, do trabalho conjunto, da união de muitas pessoas. E através da Câmara Municipal, isso é muito importante, poder homenagear as pessoas que fazem acontecer na nossa terra, que são filhos de Uberlândia. E a comenda Alexandrino Garcia fala isso, da força e da dedicação do povo da nossa terra, de Uberlândia. Para o diretor de cultura corporativa da UGAR, o evento marca prestígio a todos os homenageados. A gente fica muito feliz de poder ver, porque a gente viu aqui hoje, tantas pessoas do bem sendo homenageadas. E sendo homenageadas com o nome de uma comenda, de uma pessoa que fez tanto bem, que foi o nosso fundador, o senhor Alexandrino Garcia. E acho que no mundo de hoje, que é tão carente de exemplos, é muito bom a gente poder usar o exemplo de uma pessoa que fez, uma pessoa simples, né, e que ele inspire muita gente para também dar o melhor de si para Uberlândia, para Minas, para o Brasil. O Corpo de Bombeiros de Uberlândia realizou, na quarta-feira, dia 27 de agosto, evento em comemoração aos 103 anos da corporação. A solenidade ocorreu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Uberlândia, e contou com a presença de diversos profissionais. O jornalista da Câmara Municipal, Frederico Queiroz, recebeu a homenagem da corporação. Essa homenagem, ela foi entregue a várias pessoas, né, a vários civis, a vários militares. É uma comemoração dos 103 anos do Corpo de Bombeiros, né, no estado de Minas Gerais, que comemora aí a separação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, porque eles faziam parte de uma só corporação. Então, resolveram, nessa data, homenagear várias pessoas, como eu já disse, civis e militares. E aqui da Câmara, me convidaram para receber esse manifesto de gratidão, que me deixou muito feliz, muito honrado, né, em saber que nós temos como pouco, muito pouco, contribuído para que o trabalho deles seja um sucesso. Amanhã é aniversário de Uberlândia. A cidade, que está completando 126 anos, tem a economia consolidada com base no setor de serviços, com destaque para instituições na área de educação, na agroindústria e no comércio. Uberlândia tem hoje 646,6 mil habitantes, segundo estimativas do IBGE referentes a 2013. A cidade recebe e acolhe a todos que aqui chegam e escrevem suas histórias. Parabéns Uberlândia pelos 126 anos! A cidade recebe e acolhe a todos que aqui chegam suas histórias. A cidade recebe e acolhe a todos que aqui chegam suas histórias.